Música Amiga, vai! Música Música Só bateu vocês comigo, vocês comigo, vai! Música 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 Esquecer Vem Vai mais ou é mais A minha noite que eu não prefiro Já vai mais ou é mais A minha hora e a minha vida Se eu vou te dizer Vem Pois eu já sou bem 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 E agora eu não prefiro Já vai mais ou é mais Já vai mais ou é mais Ou já vai mais ou é mais A minha hora e a minha vida Só vai mais O meu coração É o que imagina em você, é o que me perdi. Possível ter mais ela como aprender a te esquecer. Vai, mas não é mais, a minha noite que me eu não prefira. Já vai, mas não é mais, a minha vida se quer de te ser. Vai, mas não é mais, a minha noite que me eu não prefira. Vai, mas não é mais, a minha noite que me eu não prefira. Se eu for mais e mais Todo o mundo da minha vida Se eu te dizer Que eu preciso sobre você 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 E aí